Cuidado É meu aqui É de bom Já temos um estrope da apa Que servada Hum Que servada é você Viu? A minha mãe Já está vendo Onde é a apa? O que é isso? 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 É isso. O que é isso? O que é que é isso? De que é isso? Mas, você não vai fazer isso? Não vai fazer isso.